Todos os serviços oferecidos pelo Ministério da Educação estarão digitalizados até o fim deste ano. O portal gov.br do Governo Federal foi apresentado hoje numa entrevista coletiva no Ministério da Educação. Até dezembro do ano que vem, 100% dos serviços oferecidos pelo Ministério da Educação estarão disponíveis a um clique no portal gov.br. Com um único login e senha, o cidadão terá acesso aos 99 serviços do MEC em ambiente digital. Entre os serviços que estarão completamente digitalizados, está a oferta de bolsas de pesquisa e o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Apenas a aplicação da prova do Enem continuará presencial. A ideia é que o cidadão não precise mais se deslocar para entregar documentos e requerimentos. Esse programa envolve a unificação de todos os serviços que o MEC atende em uma única plataforma, visando simplificar a vida do usuário, isso é a vida do pagador de imposto, a vida de quem está lá na ponta recebendo serviços e também reduzir os custos. Com isso daí a gente pretende economizar uns 35 milhões de reais por ano com essa medida. Além das atividades oferecidas pelo MEC, a ideia é que tudo o que o governo federal oferece de serviço, desde o prestado pelo INSS ou pelo Denatran, por exemplo, esteja disponível no portal único. Nós sabemos que à medida que os serviços públicos são transformados, o cidadão ganha em agilidade, o serviço fica mais barato para ele e também os serviços passam a ser muito mais eficientes.